E aí você vai parar realmente, né, porque você já colocou uma pressão ali em cima de você, ao passo que a postura é, eu vou fazer do começo até o fim, e vou repetir várias vezes, e com certeza eu vou ficar satisfeita. E eu faço isso várias vezes com os alunos, e eles acabam percebendo que realmente conseguem fazer desde que tinha pressão interna, né, essa imposição, e levando isso pra, num âmbito maior, então, por exemplo, eu ponho um vídeo que eu tô cometendo alguns enganos ali, mesmo porque quando a gente grava, quando a gente faz alguma apresentação, a gente já tem uma pressão externa. E aí você precisa lidar com a sua pressão interna. Não é essa que é importante você lidar, a externa vai ter, sim. E muitas vezes eu tenho vídeos aqui que eu deixo com o erro mesmo, porque esse canal não é assim pra... Eu nunca me propus a fazer esse canal pra mostrar pessoas perfeitas, a partir de mim mesma. Isso não existe. Existe o quê? O processo, qualquer processo de aprendizado, ele vai ter o erro como obstáculo, e não como uma coisa que não deve existir. O erro, ele é a coisa mais importante no processo, porque ele te mostra onde você precisa se fortificar. Ele não deve permanecer, ele deve ser superado. Mas isso não quer dizer que você deva eliminá-lo, porque isso não existe. Nós não somos máquinas. Máquina, você vai lá, você programa, né? Você vai gravar uma, sei lá, um mecanismo que faça a música do começo ao fim perfeita. Isso é máquina, porque não tem emoção.